Parece que vazaram, galera! Como que vai ser o próximo mundo de Sonic Spirit Simulator? Sim, galera! Ou pelo menos um dos próximos. A gente não sabe se vai ser o mundo 6 ou pode ser o mundo 7, pode ser o mundo 8 e etc, tá? Bom, basicamente é o seguinte. Eu vi lá no Twitter, galera, o nome do Twitter dele é Sonic Spirit Simulator Leaks, tá? Cara, é uma fonte muito interessante, ele fica sempre de olho, né? O que acontece. E nesta imagem que você tá vendo aí do lado agora, a gente consegue ver aí um dos desenvolvedores do jogo, tá? Eu confirmei, tá? Eu tô no Discord do Sonic e esse CKDev realmente é um desenvolvedor do jogo. Ele diz que está muito esperançoso, né? Ele está muito contente aí, certo, de que o Aquatic Grimes vai ser a próxima planta aí do jogo, né? Aí depois ele fala, opa, eu estou confuso. Então, basicamente é o seguinte, galera, eu estou muito empolgado que possa ser. Então, assim, ele não tá confirmando 100% de certeza, tá? Então, a gente não pode fazer um clickbait, ou seja, afirmar seguramente que de fato vai ser. Mas ele dá o indicativo de que o próximo mundo, ou um dos próximos mundos, vai ser a zona 2, galera. A fase 2, na verdade. A fase 2 do Sonic do Mega Drive. Como assim do Mega Drive, Papai Paulo? O que que é isso? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. É disso que eles estão falando, tá? Pô, o próximo mundo pode ser o Aquatic Ruined Zone. Ou seja, é a zona das ruínas aquáticas. E era uma fase, galera, a fase 2, se eu não estiver enganado, tá? Então, tem zona 1, zona 2, eu não lembro se tem zona 3, mas era da fase 2, tá? Do Mega Drive. Era o Sonic muito antigo, tá? Eu tinha, por exemplo, o Master System, que é mais antigo do que o Mega Drive ainda. Então, provavelmente, pode ser, galera, Aquatic Ruined Zone aí. A próxima, próximo mundo aí, baseado aí nas ruínas aquáticas. Cara, essa ruína aquática, galera, basicamente, eu lembro dessa fase, tinha muita parte que você entrava debaixo da água e você tinha que pegar bolha de ar, porque senão você morria. Então, você tinha que descer debaixo da água pra pegar alguma coisa, enfim, pra sair, às vezes, estar debaixo da água também. E você tinha que pegar bolhas de ar, tá? Então, as bolhas de ar apareciam na água assim e você tinha que pegar, senão você ia morrer sem ar, né? Você perdia a vida, na verdade, sem ar. E era muito difícil, galera. Nossa, eu lembro que era terrível passar nessa fase. Agora, eu fico imaginando como que seria o mundo, né? Aí, as ruínas aquáticas da fase 2 do Sonic lá do antigo Mega Drive, né? Eu fico imaginando como que seria aqui dentro do Sonic e do Roblox. De repente, teria muita parte de água que nós entraríamos debaixo da água pra poder pegar aqui essas esmeraldas aqui e evoluir aqui o nível XP e etc, tá? Bom, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham a respeito disso, hein? Será que vai ser realmente as ruínas aquáticas? A famosa fase em ruínas aquáticas do Mega Drive, galera? Ah, eu quero muitos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo de Roblox aqui no canal também. E, confesso, estou um tanto quanto curioso pra saber. Valeu, galera. Pois é. O que vocês acham desse spoiler aí? Vamos lá. Comentem aí bastante, hein? Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.